E o lema é, cada um no seu quadrado. Para defender o território, esses bichos atacam sem piedade. E matam, inclusive, seres humanos. Só aceitam dividir o espaço com essa pequena ave, o Oxpecchia. Eles se alimentam dos parasitas do hipopótamo. É um exemplo de como as espécies podem se ajudar. É refeição para um e limpeza de pele para o outro, diz o guia. E o lombo dos pesos pesados vira ringue. Na natureza, grandes e pequenos tentam demarcar o terreno. A noite não é limite para o safário. Nosso foco são os habitantes noturnos da savana, como a hiena pintada, caçadora solitária. O cerval, um pequeno felino, parente da nossa jaguatirica. Também surge o monguzi, ou furão para nós brasileiros. Esse é o da cauda branca. Se durante o dia os hipopótamos só aparecem aos poucos, à noite eles podem ser vistos por inteiro. E outro gigante também brilha no escuro. A noite é de acampamento selvagem. Não há cerca dividindo barracas dos bichos. E o jantar espalha um cheiro delicioso. Churrasco no cardápio. É preciso carregar as energias para um novo dia de aventuras. O generoso sol africano ilumina a estrada. Mas o trânsito está carregado. São os sobreviventes de uma matança registrada até os anos 80. E quem perdeu os pais para a crueldade dos caçadores não se esquece. A memória de elefante às vezes cobra vingança. Nessa região são comuns os ataques a seres humanos. Principalmente mulheres que entram na mata em busca de madeira para aquecer os alimentos. A última vítima foi na semana passada. Lembra Billy? Não existe divisão entre o Parque Salfruangua e as comunidades locais. Por isso aqui a relação com esses animais é tensa. Mas quem começou a guerra fomos nós. Nessa região da Zâmbia visitamos uma das aldeias. A do povo Tonga. Um dos 70 grupos étnicos da África. As construções são de barro e sapé. Os filhos só moram com os pais quando muito pequenos. Aos 10 anos já ganham a casa própria. Muitas obras aqui são das mulheres. Responsáveis pelas crianças. Rotina doméstica. Além de percorrer quilômetros em busca de água. Aos poucos o sexo feminino conquista espaço. É uma mulher a líder dessa comunidade. O único trabalho dos homens é trazer o alimento. Eles plantam casava, uma espécie de mandioca. E comem carne de hipopótamo. A Kim explica que os caçadores autorizados pelo governo a reduzir a superpopulação desses animais vendem a carne às comunidades locais por um preço mais acessível. O segredo na arte da sobrevivência. Com instrumentos improvisados, o povo celebra a simplicidade.